Uma exposição para se ver com as mãos, isso mesmo. A técnica da tactografia permite a deficientes visuais sentirem o trabalho do fotógrafo Gabriel Bonfim, que está em exposição no MIS. O ensaio feito com o cantor cego Andréa Bocelli e com o bailarino brasileiro Denis Vieira traz a sensação tátil de uma foto em terceira dimensão. Qual é a sensação de mexer, tocar em uma fotografia? É incrível, diferente de tudo que a gente já experimentou. É realmente uma sensação diferente e você consegue realmente sentir a fotografia, sentir os detalhes, é bem legal. E é bem interessante você tocar e adivinhar o que é. Você é um fotógrafo super novo. O que é que te tocou para começar a trabalhar com essa técnica? Quando eu fotografei o Andréa Bocelli em 2014, ele foi a minha primeira celebridade internacional. Daí eu falei assim, poxa, um momento tão legal e eu não tenho a oportunidade de apresentar esse trabalho para ele. Depois de um comentário com um amigo meu, galerista de Portugal, sobre como a técnica 3D podia interferir no mundo da arte, a gente chegou nesse ponto. Sou deficiente visual, baixa visão, eu sempre vi fotos, né? E agora eu consigo, eu preciso usar esse recurso e para mim é interessante que eu consigo, através do tato, imaginar como seria a foto. Eu sou deficiente visual desde pequeno, desde bebê. Então eu não tenho a memória visual. A legenda é importante porque, através da explicação, facilita a percepção da foto. Eu sei que são duas pessoas, certo? Certo. Eu não saberia todos esses detalhes escritos no braile. No primeiro passo, né? Aqui, esse é o Bocelli de novo. Aham. Maior. E assim como você leu no braile, sentado no piano. Nossa, eu não saberia. Qual que é essa sensação? Muito bom. Depende muito do estímulo que cada cego recebe de pequeno. Eu, por exemplo, não reconheço com facilidade figuras. Mas aqui está muito mais fácil do que no normal. A tactografia é um processo de linguagem. E é um processo de aprendizagem. Depois, na próxima, você já vai estar mais acostumado, até não precisar mais do braile para te mostrar o que é a imagem. Essa, por exemplo, a gente consegue identificar de uma forma que a gente que enxerga considera fácil para o deficiente visual ler. Mas, por exemplo, eu acredito que vai demorar anos até a gente aprender realmente o que é melhor para eles e não melhor para a gente. Porque em alguns testes a gente já teve experiência, já que fotos com mais detalhes para eles fica mais fácil para entender. Ela é feita em uma resina. Só que existiram alguns processos anteriores, né? Até chegar nesse ponto mesmo. Mas é feita com uma resina líquida que vem um laser por cima e ela vai se solidificando de acordo com o desenho que foi feito no computador. E aqui você tem na exposição tanto as fotos do André Bocelli, do bailarino brasileiro e também as fotos coloridas. Qual que é a intenção nesse contexto aqui? As fotos do André Bocelli e do Denis Vera são realmente para mostrar a tactografia. A gente criou esse ambiente no meio do salão para mostrar os outros tipos de trabalho que eu tenho feito ao longo dos anos, que é com a fotografia. Mas todos eles têm basicamente o mesmo contexto, que é o homem, o ser humano, dentro do seu ambiente. Obrigado. 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 Obrigado.